Roger Schmidt disse, esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Aroca, a contar para a jornada inaugural da nova temporada da Iliga, que o Benfica está preparado para apresentar-se como sério candidato ao título. O treinador dos encarnados disse, ainda estar satisfeito com o plantel, mas não descartou eventuais novas movimentações ao nível do mercado de transferências, nomeadamente no que diz respeito às opções para a baliza. Após golear o Mid-Giland por 4-1 e deixar praticamente garantido o apuramento para o play-off de acesso à Liga dos Campeões, o Benfica vira, esta sexta-feira, atenções para a jornada inaugural da Iliga, na qual terá pela frente o Aroca. Antes disso, esta quinta-feira, Roger Schmidt irá passar pela sala de imprensa do Complexo do Seixal, onde irá fazer a antevisão ao encontro com os homens de Armando Evangelista, que terá lugar no Estádio da Luz. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, se VC não é inscrito no canal, então se inscreva e deixe seu like e ative o sininho das notificações para VC não perder nada do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais.